Você já pensou em morar em uma casa em condomínio fechado com conforto e segurança para a sua família? Aqui você vai poder receber seus amigos e curtir o final de semana em casa, que é o melhor lugar. Poder desfrutar desse espaço e ter contato com a natureza, gente, e essa ventilação traz um bem-estar incrível. Cuidar das plantas e poder sentir a satisfação de estar em casa. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito desse conceito aberto de você poder integrar ambientes e receber pessoas, podendo participar dos momentos e interagindo com essas pessoas enquanto está aqui cozinhando. Tchau! 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 Tchau!